Olá, eu sou a Sabrina. Meu pai é dono de uma grande empresa de cosméticos. Eu sou a filha única de um milionário. No entanto, não haverá helicópteros de ouro nem piscinas cheias de joias na minha história. Afinal, meus pais me ensinaram a não ostentar nossa riqueza. Eu estudava em uma escola comum e nenhum dos meus colegas sabia o quanto meus pais eram ricos. Infelizmente, meu pai... Às vezes ele tratava com desdém quem tinha um status inferior. Quero dizer, todos que tinham menos dinheiro que ele, como garçons. Você vai trazer o meu pedido ou eu vou ter que ficar sentado aqui até envelhecer? Pai, isso é falta de educação. Tem muita gente aqui hoje. Nosso garçom está se esforçando ao máximo. Se esse preguiçoso andasse mais rápido, já estaríamos comendo. Eu queria desaparecer no ar. Minha mãe e eu tentávamos não discutir com ele porque papai era um homem bastante autoritário. Por essa mesma razão, eu escondia dele o meu sonho de ser zoologa. Eu amava animais. No entanto, sempre que eu perguntava se podíamos ter um animalzinho de estimação, meu pai respondia a mesma coisa. Não! Animais são sujos e inúteis. Além disso, eles soltam pelos. Inútil era discutir com ele. Mas eu não ia desistir do meu sonho. Então, comecei a trabalhar em um abrigo para animais sem contar ao papai. Um dia, cheguei ao trabalho e ouvi um barulho ensurdecedor. Todos os cachorros estavam latindo para uma garota. Por que eles estão latindo para mim? Me aproximei dela e percebi o que estava errado. Hum! Acho que é o seu perfume. Os cães têm um olfato aguçado e não suportam as fragrâncias químicas de perfumes baratos. Sem ofensas, mas parece que você tomou banho de perfume. Ela riu e disse que na verdade tinha feito isso porque não queria cheirar a asinhas de frango picante. Trabalho como garçonete durante o dia antes de vir para cá. Se eu cheirasse a comida de restaurante, os cachorros definitivamente olhariam para mim como se eu fosse um bife delicioso. O nome daquela garota era Molly. Sua família era muito pobre, então ela trabalhava muito. A Molly era uma garota gentil e alegre. Nós imediatamente nos demos bem e logo nos tornamos melhores amigas. Eu não tinha segredos com a Molly. Bem, exceto por uma coisa. Eu não contei a ela que meus pais eram ricos. Eu não queria que minha amiga me tratasse de forma estranha por causa disso. No entanto, estava ficando cada vez mais difícil guardar esse segredo. Vamos fazer uma festa do pijama e falar sobre a vida das celebridades a noite toda. Parece ótimo. Pode ser na sua casa? Não é como se eu pudesse convidar minha amiga para ir à nossa mansão. Ela teria adivinhado tudo imediatamente. Um dia, me descuidei e dei a Molly um perfume caro da nova coleção do meu pai. Sabrina! Onde você conseguiu isso? Esse perfume acabou de ser lançado e custa uma fortuna. Tive que mentir e dizer a ela que tinha uma tia generosa que me mandava presentes caros. Porém, mais cedo ou mais tarde, a verdade iria aparecer. Um dia, meus pais me levaram para almoçar no restaurante Wild Spoon. Descobri que a Molly trabalhava lá como garçonete. Ela veio anotar nosso pedido. A julgar pelo seu olhar estupefato, percebi imediatamente que minha amiga adivinhou que meu pai era um figurão. Eu me senti tão mal por mentir para ela que queria ficar invisível. Mais tarde, fui até ela para conversar sobre as coisas. Desculpa não ter te contado sobre os meus pais. Eu não queria que você me tratasse de forma diferente. Mas a Molly não estava com raiva. Pelo contrário, ela estava absolutamente encantada. Que legal! Você pode comprar o que quiser. Na verdade, eu quero ser bem sucedida sem recorrer ao dinheiro do meu pai. Eu disse a ela que meu pai me proibiu de ter um animal de estimação e de ser zoologa. Ele queria que eu fosse modelo. É por isso que eu estava trabalhando no abrigo secretamente. Não se preocupe. Não vou contar a ninguém. Continuamos amigas e as coisas estavam indo muito bem. Mas um dia, papai disse que tinha me inscrita em um concurso de modelos. A vencedora vai ser a cara da minha marca de cosméticos. Está feliz? Sim, pulando de alegria. Como discutir com meu pai era inútil, eu fui para aquele concurso estúpido. Mas eu não tinha a intenção de me esforçar. Eu vi a Molly na fase de qualificação. Minha amiga sempre sonhou em ser modelo e ficou extasiada por finalmente ter uma chance. Lhe desejei boa sorte e fui para a sessão de fotos. Fiz caretas na frente da câmera e fiz de tudo para ir mal. Enquanto isso, a Molly estava linda em todas as fotos. Eu não tinha dúvidas de que ela iria ganhar. Além disso, eu sabia o quanto a família da Molly precisava de dinheiro. Esse contrato os ajudaria muito. Imagine minha surpresa quando fui declarada vencedora da competição. Todas as outras participantes me encararam. A Molly estava furiosa. Todas pensavam que eu havia ganhado graças ao meu pai. Você disse que não usaria o dinheiro ou as conexões do seu pai. Você é tão hipócrita, Sabrina. Meninas, eu também estou confusa. Eu vou chegar ao fundo dessa história. Liguei imediatamente para o papai e tive uma conversa séria com ele. Pai, por que todo mundo acha que eu só ganhei graças ao seu dinheiro? Bem, provavelmente porque... É verdade. Por quê? Isso é trapaça. Quero que minha filha seja a cara da minha empresa. Não discuta comigo, Sabrina. Faremos as coisas do meu jeito. Ah, eu sabia que discutir era inútil. Então publiquei um story e disse a todos que o dono de uma grande empresa havia subornado os juízes da competição. Meu post se tornou viral. A reputação do meu pai foi prejudicada. Claro, ele estava com raiva de mim. Mas então, eu encontrei uma solução. Os jurados devem anular o resultado da competição e escolher a verdadeira vencedora. Papai não tinha outra escolha a não ser seguir o meu conselho. Afinal, as ações de sua empresa poderiam cair por causa do escândalo. Então, ele serrou os dentes e fez o que eu disse. A competição foi realizada novamente. E a justiça finalmente prevaleceu. A Molly ficou em primeiro lugar. Eu parabenizei minha amiga. Viu? Removeria céus pela nossa amizade. Lamento que meu pai tenha agido como se o dinheiro pudesse comprar qualquer coisa. E me desculpe por ter duvidado de você. Você é minha melhor amiga no mundo. Batei dois coelhos com uma cajadada só. Dei uma lição no papai. E ajudei a Molly a realizar seu sonho. Infelizmente, depois disso, a Molly estava constantemente ocupada no set. E não podíamos mais passar tanto tempo juntas. Minha amiga até largou o emprego no abrigo e no restaurante assim que se tornou modelo. E começou a ganhar um bom dinheiro. Enquanto isso, eu ia ao restaurante Wild Spoon todos os dias. Eles tinham o melhor café da cidade. Um dia, algo interessante aconteceu lá. Bem-vindo ao Wild Spoon. Posso anotar seu pedido? Oi. É o meu de sempre, por favor. Ah, desculpa. É meu primeiro dia aqui. Mas posso tentar adivinhar o que você gosta. Olhei para o garçom e quase comecei a babar. Uau! Quem era aquele estranho gato? O tempo parecia ter congelado. Eu estava derretendo como chocolate ao sol. Ah, então... Você vai escolher alguma coisa? Ou posso adivinhar? Ah, tá. Desculpa. Me surpreenda. Ele acenou com a cabeça e saiu. Alguns minutos depois, ele me trouxe um café com leite com espuma de baunilha. Como você sabia que era isso que eu queria? Eu senti no meu coração. Ai, que fofura. Fiquei vermelha que nem um tomate. O nome do garçom era Max. Eu esperava que ele me convidasse para sair. Mas parecia que ele estava muito ocupado. Então, deixei uma gorjeta e fui embora. Na esperança de um dia nos encontrarmos novamente. E aconteceu antes do que eu pensava. No dia seguinte, vi o Max no abrigo de animais. O que você está fazendo aqui? Bom, eu gosto muito de animais. Então arrumei um emprego aqui. Percebi que tinha uma quedinha por ele. O Max era bonito, charmoso e adorava animais como eu. Ele era perfeito. Acontece que tínhamos muito em comum. Eu senti como se estivéssemos destinados a ficar juntos. Naquele mesmo dia, ele me convidou para sair. Logo, nos tornamos um casal. Eu não escondia nada do Max. Bem, exceto uma coisa. Como de costume, eu não falei nada sobre meu pai rico. Claro, eu contaria a verdade do futuro. Mas por enquanto, eu apenas gostava de passar o tempo com ele. Era bom saber que ele gostava de mim por quem eu era. E não pela minha conta bancária. As coisas estavam indo muito bem. No entanto, logo percebi que a fama e o dinheiro haviam subido a cabeça da Molly. Minha amiga mudou muito. Ela se tornou arrogante e ia a festas chiques em vez de sair comigo. Um dia, estávamos comprando sorvete. E ela teve um ataque porque não tinha o sabor preferido dela. Vou escrever um post sobre vocês nas redes sociais. E os meus fãs vão destruir esse lugar. Tentei acalmar minha amiga. O que deu em você? Você está agindo como uma diva. Isso pode acabar mal. Felizmente, ela voltou a si. A Molly admitiu que a fama realmente havia subido um pouco a sua cabeça. Tem razão, Sabrina. Vamos passar a noite na minha casa, como nos bons velhos tempos, e fofocar. Eu estava muito feliz e aceitei o convite. Especialmente porque eu queria contar a ela sobre o meu namorado. Só deixa eu pegar meu pijama e estarei pronta. Meu primo está ficando lá em casa. Ele não vai nos incomodar, mas é melhor avisar. Imagine minha surpresa quando encontrei o Max na casa da Molly. Em que mundo pequeno vivíamos? Acontece que ele era o primo de quem minha amiga falou. Espere, como vocês dois se conhecem? Lembra que eu te contei que conheci uma pessoa? O Max é o cara dos meus sonhos. Por alguma razão, isso irritou a Molly. E ela me chamou de lado. Sabrina, se você é minha amiga, então esquece o Max. Não pude acreditar no que estava ouvindo. Que direito ela tinha de exigir algo assim? A Molly achava que podia mandar em mim agora? Eu disse a ela pra ficar fora dos meus assuntos. E tivemos uma grande briga. Eu não ia terminar com o Max por causa da Molly. Até contei a ele a verdade sobre minha família. E desculpe por ter escondido a verdade de você. Não importa. Eu também tenho um segredo. Ele disse que seus pais tinham problemas de dinheiro. Eles não tinham onde morar. Então foram morar com a Molly. E o Max teve que encontrar um emprego de meio período. Meu coração afundou. Decidi que eu tinha que ajudar meu namorado, mesmo que ele não tivesse pedido minha ajuda. Naquela noite, tirei uma pequena quantia da conta da nossa família e fui até a casa da Molly para dar o dinheiro para o Max. Sabrina, é muito dinheiro. Eu não posso aceitar. Não discuta comigo. Seus pais poderão alugar uma casa. E você pode economizar e me devolver depois. Obrigado. Você é uma salva-vidas. Ele me abraçou com gratidão. E a Molly nos viu. Ela correu com raiva e parou entre nós. Sabrina, eu disse pra você terminar com ele. Esqueçam, Max. Não se atreva a me dizer com quem namorar. Tivemos outra briga. Fui para casa e minha amiga gritou atrás de mim. Você vai se arrepender disso. Aham, aham. Ela não sabia com quem estava se metendo. No entanto, eu subestimei a Molly. Naquela noite, meu pai de repente começou a gritar comigo como um psicopata. Levei muito tempo para entender o que estava acontecendo. Acontece que a Molly contou a ele que eu estava trabalhando no abrigo de animais. Aquela traitora. Por que você sacou tanto dinheiro da nossa conta? Não neguei nada. E disse calmamente que havia emprestado dinheiro para um amigo que estava em uma situação difícil. Eu nunca vi meu pai tão furioso. Você não só mentiu pra mim. Como também está saindo com um mendigo. Você é uma vergonha. Cansei de ouvir todas aquelas bobagens. Então corri de volta para o meu quarto e liguei para a Molly. Achei que éramos amigas. Como você pode fazer isso comigo? Isso foi longe demais, Sabrina. Escute. Você precisa saber a verdade. Ela me disse que o Max era um vigarista. Ele seduzia garotas ricas, pedia dinheiro emprestado a elas e então desaparecia. Ele até foi preso por isso em sua cidade natal. Seus pais o mandaram embora, esperando que a família da Molly falasse com ele. No entanto, parecia que ele não havia melhorado em nada. Foi por isso que eu contei ao seu pai sobre o abrigo. Eu esperava que ele te colocasse de castigo e você não pudesse mais ver o Max. Eu deveria ter contado a verdade sobre o meu primo imediatamente. Mas fiquei muito envergonhada. Afinal, você tem uma família respeitável. E meus parentes são tão problemáticos. Sim, certo. Eu não acreditava em nenhuma palavra da Molly. Liguei imediatamente para o Max, esperando que ele dissesse que minha amiga era uma mentirosa. Mas suas palavras me surpreenderam. Ah, então você sabe? Sim, eu te enganei. Foi fácil descobrir que minha prima tinha uma amiga rica. Segui você por aí e descobri que você gostava de café com leite e de animais. Marquei nosso primeiro encontro e você mesma me deu dinheiro. Brilhante, né? Estou indo para Los Angeles para festejar agora. Eu nunca vou te pagar de volta. Ah, renunciei da minha falta, baby. Ai, meu Deus. Lágrimas arderam em meus olhos. Pensei que fôssemos feitos um para o outro. E o tempo todo ele estava fingindo. Isso fez meu sangue ferver. Eu estava brava com ele. Mas também comigo mesma. Então decidi que, já que eu estraguei tudo, eu deveria devolver o dinheiro que eu havia tirado do papai sem pedir permissão. Para isso, consegui um emprego no Wild Spoon, como garçonete. Para ser honesta, trabalhar lá era muito difícil. Os clientes costumavam ser rudes. O chefe implicava com a gente e eu vivia extremamente ocupada. Num desses dias miseráveis, eu pensei em desistir. Mas então, alguém colocou a mão no meu ombro. Eu me virei e vi a Molly vestida de garçonete. Anime-se, Sabrina. Vou te ajudar a pagar a dívida. Também é minha culpa não ter te contado a verdade sobre o Max logo de cara. E me desculpe por agir de forma tão arrogante. Nunca mais vamos brigar. Comecei a chorar e abracei minha amiga. Provavelmente teríamos ficado assim por muito tempo se o dono do restaurante não tivesse gritado conosco para voltar ao trabalho. Tá bom. Vamos ao que interessa. Temos muito trabalho a fazer. Nos tornamos colegas de trabalho e nos aproximamos ainda mais. Um dia, meus pais de repente vieram o Wild Spoon. Ups. Eu estava com medo de que o papai tivesse um ataque quando me visse. E sabe o quê? Foi exatamente isso que aconteceu. Você ficou louca? Em vez de brilhar na passarela, minha filha está servindo mesas? Você não tem vergonha? Achei que ele continuaria gritando. No entanto, minha mãe falou. Querido, pare de gritar. Você não nasceu rico e conquistou tudo sozinho, lembra? Dei a Sabrina a chance de fazer o mesmo. Afinal, todo mundo começa de algum lugar. Para minha surpresa, essas palavras acalmaram meu pai como um sedativo. Tem razão. Eu trabalhei muito para chegar onde estou hoje. Papai me deixou escolher meu próprio caminho. E até me deixou ter um cachorro. Tenho certeza que vou realizar meu sonho de ser zoologa. Quanto ao Max, ele foi preso algumas semanas depois e vai responder por seus crimes. Acredito firmemente que existe algo mais importante no mundo do que dinheiro. Por exemplo, a amizade. O que você acha? A amizade. Legenda Adriana Zanotto